Olha, Ricardo, realmente um momento de extrema tristeza e comoção aqui no velório da bebê de apenas um ano e dois meses e foi brutalmente assassinada nessa segunda-feira aqui na cidade de Siderópolis. A gente informou, né, esse caso que aconteceu teve grande repercussão a nível de estado também. Todos os familiares ainda muito chocados, né, não acreditando nisso que aconteceu. O velório acontece na manhã dessa terça-feira, o enterro também aqui no centro de Siderópolis. A gente percebe, obviamente, muita tristeza, muita comoção de conversando com alguns familiares, parentes e amigos também. A gente vê que além do sentimento de tristeza profunda, o desejo é de justiça, né, justiça para os pais da menina, eles estão detidos em Criciúma, mas o que se tem nesse momento é muita tristeza, né, uma criança indefesa que infelizmente acabou tendo essa morte brutal. E fica aqui os nossos sentimentos amigos e familiares. Nesse momento, então, acontece o velório da bebê de um ano e dois meses e a gente registra aqui a nossa solidariedade aos amigos e familiares.